...de copiar, tá? Vamos começar. Eu deixei a janelinha aberta lá, tá, gente? Porque pra gente circular mais o ar mesmo, pode deixar o ar ligado, não tem problema não. É porque é sempre bom a gente deixar o ar circulando ainda, né? Graças a Deus tá passando a pandemia, mas é sempre bom a gente tomar cuidado, né? Bom, vamos então falar hoje de imaginário. Essa é a nossa quarta aula, né? Fizemos a primeira com Gilberto de Rã, fizemos depois o Nietzsche, aula passada o Cacilha. Vocês estão vendo? Não sei se eu tô conseguindo passar pra vocês, que esse campo do imaginário foi construído recentemente. Todos esses autores estão falando do século XIX, XX, pra cá. Então, essa disciplina imaginária tá em construção. Pra vocês terem uma ideia, eu quando assumi essa disciplina, a professora que criou essa disciplina se aposentou, a professora Nirma, e ela tinha dado só dois períodos. Então, eu peguei, aprendi com ela, ela foi minha orientadora de doutorado, eu aprendi com ela, e já tô há vários anos dando essa disciplina. Mas é coisa recente, comparada com outras aí que você já tem estabelecidas. Então, é uma bibliografia que eu tô sempre montando, incluindo, né? Bom, então, hoje a gente vai falar de imaginário e ideologia, que é um tema muito importante, porque esse conceito de ideologia é muito usado especialmente no campo da política, né? E é mais utilizado até em sociologia. E vocês vão ver comigo porque que eu tô trabalhando aqui nessa disciplina que tem, trabalha num meio termo entre filosofia e psicologia, mas também tem entradas na sociologia. Então, o conceito de ideologia é, por exemplo, vamos fazer um rápido levantamento aqui com vocês. Ideologia pra vocês seria o quê? Se alguém te perguntasse pra vocês, se caísse numa prova aí, num concurso escrito, em linha geral, se você fosse responder, concurso ia responder com mais, com mais, assim, vigor. Mas assim, o que que quando fala em ideologia você pensa? Pra até saber como é que é o imaginário de vocês, nesse conceito de ideologia. Pode falar qualquer coisa. Já ouviram esse tema? Tá aparecendo... Oi? Fala aqui. Falou? Pra mim, eu penso que seja um conjunto de ideias que reja um conceito. Conjunto de ideias, né? É. Esse é um dos conceitos de ideologia. O que mais? O que mais vocês gostariam de ouvir eu falar de ideologia? Já ouviram eu falar de ideologia de gênero? Então, é também um tema que tá sendo colocado. Então, a gente... É importante porque é um tema que tá sendo muito colocado em educação. Então, ajuda vocês a conhecerem também esse campo, que muitas de vocês aqui vão ser diretores de escola. Você coordenadoras pedagógicas, coordenadoras e coordenadores de colégio. E pode ser que mude a legislação, ou que você tenha que ter uma posição sobre isso na tua escola, tá? Então, quem mais, assim, teria acrescentado quando a gente fala de ideologia? Tem mais ou menos isso, então, né? Que vocês já ouviram falar. Bom, o primeiro autor que a gente tem notícia, que criou praticamente esse conceito, Esse conceito eu falo praticamente porque ele tinha sido colocado por um filósofo da Revolução Francesa. Eu até hoje, eu não sei direito a pronúncia dele. Mas é assim. Talvez alguém aqui saiba em francês. Mejor do que eu. Eu sou muito fraco. E eu acho. Detrás, sí ou sí? Agora, o primeiro, eu acho que o S é a boda em francês, né? É de Dieu. É de Dieu, né? Então, detrás, sí. Foi o primeiro cara que usou a palavra ideologia. E ele usou nesse conceito que ela colocou ali muito bem. É o conjunto de ideias que predominam numa sociedade. Depois vai ter um outro teórico. Aí você vem depois, depois do Marx. Karl. Esse é um alemão? Karl. Todos aqueles. Mannheim. Esse é da sociologia também. Que ele vai ter um livro de ideologia e utopia. E ele vai desenvolver. Ele também vai trabalhar nessa linha. Considerando que ideologia é praticamente ideologia para o Ostrassi e para o Mannheim. Ideologia seria igual ao imaginário. Mas o Marx não concorda. O Marx vai dizer. Não, não, não. Porque não há uma ideologia para todo mundo. Eles pensaram que ideologia é aquilo que uma sociedade tem como predomínio de pensamento. Mas, por exemplo, comparando uma sociedade com outra, coisas que são aceitas aqui, em outros lugares não são aceitas. Principalmente quando eu... Esse aqui, principalmente. O Mannheim já conhecia a antropologia. Principalmente com a antropologia, que você vê que tem uma diferença absurda de comportamento. Coisas que são consideradas, por exemplo, boas para a gente, corretas de fazer, para outras culturas não são. Para outras culturas são proibidas. Por exemplo, a cultura hindu, no âmbito da religião e da filosofia hindu. Na Índia, por exemplo, a vaca é um animal sagrado. Não sei se você já tinha conhecimento disso. Então, toda cultura indiana tem todo um respeito. Tem um templo consagrado para a vaca. Aliás, não só para a vaca, para o rato. Para vários animais. Tem um grupo de animais que são sagrados. Então, você tem templos para ir, dentro da cultura hindu. E a vaca é tão sagrada, que ela é considerada a última... O último... Porque eles acreditam em várias encarnações. Então, a vaca é a última encarnação antes de você encerrar o teu processo de purificação. E viver lá no plano espiritual. Que, segundo eles, é o final de tudo. É uma espécie de... Comparando assim, seria uma espécie de paraíso dentro do catolicismo e do judaíno. Mas só que a gente... Por exemplo, uma cultura cristã pensa de outra maneira. Aí você vê, por exemplo, como isso reflete na ideologia. Eles não comem, por exemplo, carne de vaca na Índia. Talvez só naquela parte da Índia mais ocidentalizada, deve ter lá um restaurantezinho escondido por estrangeiros, estatoristas. Deve ser... Talvez tenha. Estou chutando. Nunca fui à Índia. Agora, por exemplo, então a vaca é sagrada e você é santificada. Você, por exemplo... Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que expressa a questão da ideologia. Você aqui, se alguém te chamar de vaca, você briga. Você vai... Lá, se você chamar alguém de vaca, poxa, obrigado pela elogia, eu ainda não cheguei lá. Quem dera que eu já fosse vaca, eu estou me dedicando espiritualmente para ser vaca um dia. Quer dizer, quer dizer, os costumes de cada cultura expressam uma maneira de pensamento, de comportamento... Quer falar, querida, contar um caso? Não, eu estou curiosa do que eles veem assim na vaca para ser... Na tradição dos livros sagrados deles, coloca a vaca como animal associado ao leite, associado àquele alimento que ela produzia. E isso aí nos livros sagrados aparece assim. Eu nem sei, na verdade, se eles também bebem leite. Agora, você... Será que o leite é uma espécie de água venta, né? Eu não sei. De leite vento, né? Só dá para... Só pode tomar para... Lá na sacristia, né? Não sei. A gente podia ver isso. Eu dei esse exemplo radical para mostrar a vocês como a ideologia varia de povo para povo. E cada comportamento... E o Marx vai mais fundo nisso. Ele vai dizer, não, na nossa própria sociedade, é só olhar e ver por que existe tanta gente, né? Essa foi a grande preocupação dele. Por que existe tanta gente na miséria, enquanto outros têm tanta coisa? E o Marx ficava muito revoltado quando ele perguntava isso às pessoas mais pobres. E eles respondiam, não, está tudo bem. Isso é assim mesmo. Deus quis assim. Isso é a vontade de Deus. E o Marx não concordava com isso. E o Marx começou junto com o Engels. Vocês já devem ter até visto isso com mais profundidade em sociologia, né? Mas eu estou pegando aqui rapidamente só para a gente entrar no que interessa. Então, o Marx e o Engels vão trabalhar, tentar entender o que é isso. E eles vão identificando aos poucos a questão que depois eles vão apunhar, né? Aqui, como eles inventam esse conceito. Esse aqui eu queria bater para vocês. O Marx é um filósofo. Durante muito tempo... Quando eu entrei para a faculdade, por exemplo, eu estudava Marx. Porque Marx é sociólogo. Mas um filósofo contemporâneo chamado Gilles Deleuze, ele colocou uma coisa que mudou totalmente a organização da gente com relação à ciência, à arte, à filosofia, aos outros campos de estudo. O que ele vai dizer? Acho que eu tinha comentado isso na primeira aula, quando eu comparei aquelas formas de construção social da realidade. Ele vai dizer que a religião e o mito estão apoiados na fé, né? E numa crença. A ciência, a questão central dela é a função. O cientista estuda o funcionamento. O funcionamento das coisas. Um cientista para você pedir para ela... O que você está vendo aqui? O que você acha disso? Não, eu não posso falar nada. Deixa eu ir para o laboratório para ver. Deixa eu levar aquilo, vou estudar isso, depois eu vou te falar. Porque tem toda uma metodologia. O que ele faz? Ele quer entender a função. Você passou mal, vai para uma emergência. O que o médico faz? Ele conhece as funções. Falou, batimento cardíaco, isso aqui, vamos estabilizar. Se você está com pressão alta, ele entra com a medicação para estabilizar a sua pressão. Coração, estabiliza. Vai, agora faz exame para isso. Vamos ver o que é isso aqui. Ele já tem uma ideia do funcionamento. Então, a ciência funciona. Por exemplo, a sociologia estuda funções. O Marx criou conceitos que não tinham sido criados pelos sociólogos. Mas os sociólogos usam esses conceitos na sociologia. Então, qual é a diferença da sociologia para a filosofia? É porque a sociologia, depois que ela se constituiu, ela se propôs como ciência. Se você for ver lá no IFIX, os cursos que tem lá, você vai ver. Filosofia, História e Ciências Sociais. Quer dizer, é por isso que você, não sei quem já fez sociologia aqui, o professor não trabalhou com gráficos, com pesquisa, não deu. Não, mostrou questionário, adoro questionário. Quem for aqui orientado para o sociólogo, se prepara. Vai para a campo, ou foi para a escola e tal, cadê a estatística? Vai lá, entrevista 20 pessoas. Alguém já fez esse tipo de trabalho? Olha aí, a maioria dos nossos professores aqui trabalham assim. E é isso mesmo. A filosofia já, a função dela é o quê? Criar conceitos. E o Marx, você vai ver, essas palavras foram incorporadas no nosso imaginário. É porque vocês, e eu também, nós não vimos isso ser criado. Mas a gente, quando vai ler, percebe que o Marx inventou praticamente uma série de conceitos que são chave para a gente entender o estudo da sociologia, por exemplo. Então, a gente vai criar esse conceito de luta de classe. Ele vai perceber, não, esse cara que falou que Deus quis assim, ele tem fé. Tudo bem, isso não é um problema. Mas ele está dando uma resposta que não dá conta do que acontece na sociedade. Porque nem todo mundo pensa assim. Então, ele vai, o Marx vai depois, aos pouquinhos, descobrir que há, segundo ele, uma luta de classes. Quer dizer, existem classes que vão se constituindo. No primeiro momento, na comunidade tribal, estava todo mundo igual. Só que o Rousseau, por exemplo, quem foi meu aluno, que eu dei aula de Rousseau, o Rousseau vai dizer, a sociedade tribal acaba quando o primeiro índio, ou alguém que veio, geralmente alguém que veio de fora, colonizador, veio e falou que o índio tudo é comum. O índio não tem propriedade. Aí chegou algum, ensinou aí, não, faz o seguinte, bota uma cerca aqui, diz que é teu. E bota o pessoal para fora, que vai ficar com esse terreno todo só para você. O Rousseau vai dizer, quando alguém cria a primeira cerca, e diz que aquilo é dele, acabou a sociedade tribal naquela região. Começou um modelo, que depois vai se tornar o modelo feudal, depois o modelo capitalista da propriedade. Então, com a propriedade começa a nascer a questão das classes. E aí você, para o Marx, você vai ter, então, nesse processo, uma luta de classe, e aquelas pessoas mais engenheiradas, aquelas pessoas que são capazes de organizar uma equipe de segurança, vai cada vez mais dominando. E vão ter vários estágios, que ele vai chamar modos de produção. Isso eu vou falando rápido, porque eu sei que vocês já estudaram. Então, ele vai dizer, teve um modo de produção escravagista, foi lá nas sociedades mais antigas, teve um modo de produção, depois, feudal. E ele elege sempre assim, a dupla, ele elege uma dupla, mas tem mais gente envolvida nessa luta. Mas ele escolhe, assim, os principais oponentes. No modo de produção escravagista, escravo e senhor. No modo de produção feudal, depois, fica muito na Idade Média isso, né? Aquelas propriedades de terra do senhor também. É o senhor, só que agora não é mais o escravo, é o servo. O servo não é mais aquele que é escravizado. Ele tem uma parte do terreno que ele usa para plantar para a família dele, para comer. Mas ele presta serviço para o senhor naquela terra. Na sequência, vai aparecer com a Revolução Industrial, o capitalismo. Que vai ter o quê? O Marcos vai criar esse conceito, ó. Burguês. Marcos inventou esse conceito. Estou seguindo aqui, gente. O Marcos vai ter uma importância muito grande. Ele faz parte do nosso dia a dia. Olha a importância do imaginário. Que você pode usar ou não, mas essas palavras estão dentro do cotidiano. Classe burguesa, classe operária. E ele vai criar um nome para a classe operária. Proletária. Ele inventa essa palavra. E olha que interessante. Ele pega essas imagens, né? Repara como é que ele... É um conceito que ele tira do mundo e magético. Da observação que ele faz das coisas. Por que ele vai criar o nome proletário? Porque é aquele que tem uma prole muito grande. Geralmente pobre. Hoje em dia mudou isso, né? Mas pobre tem muito filho. Agora está mudando. Mas tinha muito filho. Tinha famílias na época do Marcos que tinham 10 filhos, 15. Então a família que tinha uma prole muito grande ele chamou de proletariado. E o burguês é que vem lá da... Esse nome burguês vem do nascimento da Idade Moderna. Segundo ele, já na própria Idade Média, quando você tem aqueles comerciantes que fazem aquelas feiras perto dos Castelos Medievais e eles começam a vender coisas e vai crescendo o comércio. Dali começaram as grandes cidades. Paris começou assim com os burgos. E desses burgos vão surgir, por exemplo, Paris, Londres. Começaram assim. Você vê que essas cidades cresceram em volta de castelos. Então, aí ele vai chamar de burguesia. Porque são pessoas oriundas. Que têm dinheiro, né? Porque criaram comércios que deram certo. E ele vai chamar de burguesia. Então, você vai vendo que ele criou o conceito de modo de produção, né? Como a sociedade... Há uma dinâmica nessa sociedade. A sociedade tem essa luta de classes. Historicamente, ela vai se dando. E aí uma classe, em algum momento, passa a dominar a outra. Ou passa a assumir um novo papel. Mas isso tudo ele vai chamar de materialismo histórico. E ele também criou o conceito de matura. Tudo isso ele que inventou. Materialismo dialético seria você estudar a dinâmica social. Não mais com aquela visão de que as coisas foram assim porque Deus quis. Ou as coisas assim foram por causa de um destino. Não, 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 não. Ele... Materialismo dialético é... As coisas mudaram por causa dos conflitos sociais. As coisas mudaram por causa das situações de uma guerra, ou um grupo passa a ter um predomínio. Isso tudo vai alterando e vai criando as chamadas de modos de produção. Eu quis frisar isso porque são conceitos criados por ele. Por isso que ele é alguém importante no... Eu inseri o Marx nesses estudos do imaginário. Porque ele dá a régua e o compasso. Ele dá todo o campo conceitual para a gente até hoje. Você não precisa ser marxista. Porque você dizia, ah, mas eu não sou marxista. Não, você não precisa ser marxista. Você pode pegar qualquer sociólogo. Esquecer de qualquer campo. Ele vai usar esses conceitos que o Marx criou. As chaves para... As imagens e os conceitos para a gente trabalhar isso. Aí nós vamos chegar onde eu queria chegar. O Heubert, e o que é o conceito de ideologia para ele? Exatamente, o conceito de ideologia está atrelado à classe. Ideologia para ele é o seguinte. É como a classe dominante veicula a visão de mundo dela. E ela acaba através da escola. Através da família. Através dos jornais. Quando o jornal era uma coisa mais forte. Hoje, o Marx, se ele mantivesse essa visão, ele ia dizer, hoje com a informática, com as grandes redes, de alguma forma, a classe mais poderosa, ela veicula esses conceitos. E ela cria, por exemplo, a maneira de pensar. E as pessoas, assim, por isso que você perguntou para aquele cara, ele diz, não, Deus fez assim. Porque a igreja também faz isso. Na época era igreja católica. As igrejas também assumem esse papel. De passar uma visão política delas. E elas, de acordo com a visão política delas, elas vão passando para aquelas pessoas. Vocês vejam, hoje em dia, gente, independente de qual posição que vocês e a minha, repara como é que a religião está tendo cada vez mais espaço na discussão política. As igrejas estão tratando um papel, assim, muito forte. Por quê? Porque é uma disputa. Né? De... É uma disputa de quê? É de visão de mundo. Ah, mas o Rebeiro é um padre, ele não é tão religioso quanto o pastor, quanto o pai do santo. É, eles são religiosos. Mas cada um tem uma visão diferente. Entendeu? E aí, ele vai se adequar àquela ideologia. Estou fazendo... Estou usando aqui o óculos do Marcos, tá? Daqui a pouco. Vocês vão ver que daqui a pouco com o Zizek é outra coisa. Mas aí, o óculos do Marcos é esse. Então, essa igreja, ou essa escola, está ensinando dentro desse padrão. Passando a ideia de que aquilo ali é a realidade. Olha, eu, por exemplo, estudei na época da ditadura. Militar lá na década de 60. Poxa, a gente não... Os nossos livros eram totalmente policiados. A gente pegava um livro com o nosso material escolar, a gente era doutrinado. A gente via uma história do Brasil toda, assim, calcada em figuras de heróis. A independência só aconteceu por causa do D. Pedro I. Se não fosse D. Pedro I, nós íamos ser colônia de Portugal até hoje. Aí, depois, com o tempo, os historiadores... Porque naquela época, você não podia falar outra coisa. Isso é ideologia. Aí, com o tempo, os historiadores começaram, com a rendemocratização, começaram a pesquisar e ter mais liberdade. E hoje você vê que D. Pedro I teve um papel importante. Mas o Brasil já estava tendo uma série de lutas. Na Bahia e em outros estados. E tornaram a colonização de Portugal, o predomínio de Portugal sobre o Brasil, uma coisa impossível. Então, não foi uma coisa feita pelo D. Pedro I. Aliás, quem assinou a independência foi a dona Leopoldina. E a mulher dele. Ele não estava... Ele estava lá no Riacho Ribeirão. Então, era uma espécie de pressão. Então, você vê que muda totalmente a maneira como a gente conta a história. A gente... Eu aprendi, né? Se você pegar como curiosidade, se você tiver acesso nas bibliotecas, que vocês trabalharem, assim, de escola e tal, se vocês conseguirem alguma escola que tenha livros didáticos antigos, dá uma olhada lá nos livros da década de 60 e 70. Você vai ver que a gente fazia a prova, assim. Marque com o X correspondente o herói que foi responsável pela... Aí, o herói apelido. É o Márcio da Inconfidência. Aí, tinha que tirar a dente. É o... A princesa... Não, como é que é? A Redentora. Era a princesa Isabela. Que libertou os escândalos. Tudo era, assim, um personagem pessoal que libertou. Ela como varinha de cordão. Pronto, os carros. Vocês estão livres. A gente já estudava, assim. Entendeu? Então, você imagina como é que isso era lá mais pra trás, né? A gente estudava como se a história fosse feita por heróis. Claro que tem pessoas que são heróis mesmo. Pessoas maravilhosas que deram a vida por uma causa. Mas não foi ele sozinho que resolveu o problema. Sim. Ele entrou no contexto ali. Então, o Marx vai ter um papel fundamental. Porque ele vai tirar essa coisa ingênua. Mas, do jeito que você está falando do Marx, é 1800 e tanto. E quando você estudou... Você não é tão velho assim. Você não estudou em 1800 e tanto. Você estudou em 1960. É, mas veja bem. Você vê como é que a ideologia permanece. E até hoje, você tem, hoje com outras roupas, outra roupagem. Mas você tem ainda essa... Há uma disputa hoje sobre a história. Pessoas que dizem, não, tal fato não aconteceu. Tal fato é fake news. Tal outra, não sei, então tá uma zona. Porque a gente... Se você não tiver um... Se vocês têm, no plano acadêmico a gente mostra todas as versões. Mas você vai ver que... Você vai ver que... Há uma disputa. Você às vezes fica sem saber. Será que aconteceu isso mesmo? Ou não aconteceu? Então, isso é importante a gente perceber. Ele foi muito importante. O que ele vai dizer? A ideologia, como ele via, você vai ver que ele vê como algo negativo. É uma coisa que é veiculada com o interesse de uma classe para que os outros entendam aquilo como se fosse um fenômeno natural. As classes mais pobres, a falta de recursos, porque que outros têm... Tem mais condições, tem até condições exageradas comparadas com o outro. E tá tudo aqui, tá? E o Marcos vai criar uma escola. E depois vocês vão ver... Vocês já estudaram, não vão falar dele, vocês sabem mais dele do que eu. O Gordier, o conceito de hábitos, né? A escola como um lugar que vai trabalhando hábitos. O que é o hábitos? São... É o conjunto das referências culturais que predominam naquela sociedade. Né? Então, hoje em dia, vocês vão pegar escolas, por exemplo, vocês vão ter professores de letras, vocês vão comandar numa escola, por exemplo. Você... Vários alunos meus já são diretores. Eu tô achando que vocês também... Tá tendo muita gente ocupando o cargo. Volto e meia, eu falo... Eu sou diretor, eu venho aqui na escola me visitar. Mas uma porção. Mais ou menos metade das turmas que eu... Que eu dei aula aqui, muita gente que tá... Vocês vão ter muito concurso pela frente, vocês vão pegar... Vão pro direção. E você vai ver, por exemplo, numa reunião com professores de letras, por exemplo, o professor de letras não vai fazer mais antigamente, não faz mais daquele jeito que... Ó, você tá falando errado. Não se fala assim. Não, não, não. Pega o livro aí, e vamos ver como é que você fala certo. Hoje a ideia é que... Você pode falar do jeito que você quiser. O papel da escola é dizer... Fala do jeito que você quiser. Só que você tem que te ajudar a entender onde você vai falar, de que maneira ou não vai. Quer continuar falando como você fala no baile funk? Fala. Lá no baile funk, com os teus colegas, no teu lugar mais íntimo, lá no teu bairro... Agora, você não vai falar assim no âmbito acadêmico. Vai escrever o professor. É o bicho que tá pegando, porque na época do Marcos, o bicho que tava pegando, e o Marcos vazou daquele... O Marcos vazou daquela assembleia, porque chegou a polícia descendo a porrada. Não, você não vai poder fazer isso. Mas você vai... Ou você tá no escritório. Você assumiu o escritório. Aí chega um cliente... Doutor, Marcos, está? Vamos supor que você é secretário. O secretário tá trabalhando ali provisoriamente, até você entrar pra pedagogia definitivamente. Aí você não vai poder atender falando gíria. Porque a pessoa não vai voltar mais naquele consultório do advogado, né? Então, hoje, o ensino de língua portuguesa não trabalha mais com o conceito de certo ou errado. Até uma aluna me corrigiu uma vez. Eu tava comentando isso com a turma. E eu falei... A gente tava falando que matemática, hoje, se ensina, dando espaço pra que o aluno invente uma solução pro problema. Já foi aquele tempo... Hoje a gente tem mais um imaginário mais receptivo, mais aberto. Então, o aluno... Professor, eu fiz esse problema de maneira diferente. Professor tradicional, no meu tempo, ele nem ia ver. Ah, fez diferente? Então, eu nem vou olhar zero. O professor veio aqui, vendo, ah, você não fez como eu fiz. Tem gente que reprovava, dava nota baixa porque o aluno não fez como ele ensinou. E, às vezes, o problema tava certo. Então, mas hoje não. Depois do Paulo Freire, você, o professor, pode chegar muito bem e falar, deixa eu ver, deixa eu ver o teu... Como é que você fez, Juquinha? Não, eu tô fazendo teatro aqui. Não precisa nada. Deixa eu ver, Juquinha. Pô, eu tô interpretando bem. Você acreditou na minha... Acho que eu vou fazer teatro. Lá no Morro de Fome, quando aposentar. Então, então, o... Até me perdi. Ah, pera aí. Vou... O... Deixa eu ver, Juquinha. Ih, gente, olha aqui. Você é um professor Freire. O Juquinha acertou. Puxa, Juquinha, que legal. Olha aqui. Você foi somando, depois subtraiu ela. Posso mostrar como é que você fez? Ou você quer vir aqui? O Juquinha vai ficar no alto. Tá com autoestima, vai furar o teto. Então, o Juquinha vai, o professor mostra, e aí o professor vai dizer, ó, pode fazer, vocês podem fazer de uma maneira. Tá? Agora, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Eu fiz assim, porque é mais rápido. Juquinha, quanto tempo você levou? Ah, levei uma hora, professor. Porque a minha mãe, foi o tempo que a minha mãe tava vendo a novela, Pantanal, e aí foi o tempo que eu levei fazer. É uma hora mesmo, Pantanal? Eu não tô acompanhando. Eu acompanho aquela primeira. Aí, o, o, você vê o seguinte, você quando faz assim esse trabalho, você tá passando uma ideia, um ambiente, um imagem, que predomina o imaginário, do tolerância, de diálogo. Então, o professor inclui, o professor inclui o aluno, o aluno, é o professor mais, o professor depois diz, vocês na manhã depois não vão fazer concurso, alguém daqui me diz que na quinta série vai fazer Pedro II, o outro me diz o que quer fazer pro colégio militar. Então, vocês tem que fazer, talvez seja melhor fazer da minha maneira. Pode fazer como vocês quiserem, mas essa aqui é mais rápido. Repara, Joaquim, Juquinha ficou satisfeito, o professor mostrou porque que essa maneira é melhor, mas não entra mais aquele autoritarismo, é zero porque não fez como eu quis. Então, isso mostra o quê? Uma mudança de imaginário, que está predominando já na escola. Não é mais aquele imaginário autoritário, não é mais aquele hábitos, não é mais aquela postura de que há um professor que manda. A escola, na história da educação, você tem um acompanhamento da luta de classes, que é a relação professor-aluno. Se você estudar a história da relação professor-aluno, eu já participei de várias bancas, e você vai vendo em vários momentos esse conflito. E o aluno, no primeiro momento, quanto mais você vai para trás, mais o aluno era um nada. Era alguém que tinha que apenas obedecer os ditames do professor. E você vai vendo o aluno hoje empoderado. Isso mostra o quê? Que esse modelo já não dá conta. Tem outra coisa que hoje é diferente. As classes existem ainda. Mas você percebe que não é mais a... Não é a ideologia só que comanda. A ideologia, ela extrapolou essa coisa da pessoa dizer ah, Deus quis assim. Não, não. Hoje é mais complexo. Então, tem outro autor. Ah, tem aqui, inclusive, além do Bordier, tem... Vou botar os nomes aqui, mas eu sei que vocês estudaram o Bordier. Só para fechar aqui o capítulo marxista. Então, é o Pierre Bordier. E o conceito de hábitos. É hábitos com U. Isso. E o... Auto-C, Luiz? Isso. Auto-C. Auto-C. Que vai criar o conceito de A e E. Acho que vocês estudaram isso também. É... Aparelhos. Aparelhos ideológicos de Estado. Então, os aparelhos ideológicos de Estado eram aqueles aparelhos, é... Aparelhos que... Como se fossem assim, é... Núcleos que passavam essa ideologia para as pessoas. Então, a escola, a família. Então, você aprendia essa... Essa consciência de classe a partir desses aparelhos ideológicos de Estado. Tá? E assim, você ia veiculando essa ideologia predominante. Bom, aqui a gente fecha então esse modelo de ideologia que até hoje é... 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 Predominante. Você vê, quando a... A gente fala assim, é... Agora é contemporâneo, né? Quer dizer, isso aqui é atual ainda. Quando você vê, a maioria das pessoas usando o conceito de ideologia, ainda está muito aqui. Quando você fala ideologia do livro... Ideologia... Como é que eu tinha falado antes? Ideologia... De gênero. De gênero. É... São pessoas que são contra o... A discussão de gênero na escola. Então, chama de ideologia. Quer dizer, ah, é uma coisa de determinado grupo interessado em fazer a sua visão de mundo presuminar. Então, aí vem aquela história da mamadeira de vocês sabem o quê? e vão ensinar as crianças a fazer sexo. Eu nunca vi nenhum professor fazer isso. Olha que eu sou um macaco velho, conheço a escola do Rio, São Paulo, já fui do Iapoca, Chuí, participei de comissões do MEC, nunca vi isso. Nunca vi nenhuma escola mamadeira de nenhum tipo dessas inovadoras, né? Então, bota inovação nisso, né? Então, a questão é que o que acontece é que a ideologia ainda é usada nessa visão. Ou então, também, desse lancampo, mas de outro. Ah, ali tem uma ideologia atrasada, retrógrada, então ainda está permeado por essa visão. Esse autor que a gente vai ver aqui, que é contemporâneo, está vivo, é bem polêmico, é Slavoj Zizek, eu não botei a data de nascimento dele, está com 73 anos, sabe? Ele é bem polêmico, e eu acho que o conceito de ideologia é o cerne do pensamento dele. Eles querem sobre... Até me empolguei, desculpa. Estou até babando. Desculpa, não puxei a ver vocês. Estou com Covid, não. Já rompeu. Eu acho, viu? Já rompeu com a ideologia. É uma autora, é uma autora. E o Zizek é assim, ele fica falando, ele corte, ele cheio de tique. Você interpretando, ele já está interpretando. Eu acho que eu estou, eu fui preparar a aula, eu fiquei influenciado por isso. Deixa eu até botar na parte. Foi atuar com o Juizek, agora tem a ver. Foi essa. Foi essa. Se envolvou com a atuação. Mas então, ele escreve sobre cinema, muita coisa. o Jonathan colocou em material legal para você. Tem um ali que ele colocou que é sobre a ideologia e ele fala do cinema. É muito interessante. Muita coisa que eu vou colocar aqui, eu me baseei para falar para você. Então, ele foi educado no marxismo. Ele era da antiga Iugoslávia. Ele é da Eslovênia. E ele continua a dar, professor lá de Lio, deixa eu ver qual é essa, a Universidade Ljubljana, na Eslovênia. Quando ele era pequeno, estudou lá, infantil, até o ensino médio, era a União Soviética. E ali era o Iugoslávio. Hoje, o que era o Iugoslávio, se dividiu em três países, se não me engano. Então, ele é da atual Eslovênia. Mas ele foi educado naquele modelo da antiga União Soviética, que estava bem naquela época da Guerra Fria. E tanto a Guerra Fria, a Guerra Fria, vocês sabem, era um mundo dividido em dois blocos. O bloco socialista, comandado pela União Soviética, e o bloco capitalista pela Americana. A Americana era a OTAN. E o comandador russo era chamado a Cortina de Ferro. Então, e olha o detalhe que é interessante. Essa briga, a causa, por exemplo, da briga, hoje ainda, lá da guerra da Ucrânia com a Rússia. Porque a OTAN continuou existindo, está engordando, está inchando, já entra agora a Ucrânia. E aí, a polêmica toda, que a Rússia reagiu, achando que daqui a pouco, ela tem volta da Rússia, só tem a OTAN. Então, eu acho que também não havia necessidade da invasão russa, mas, ali é um negócio que a gente não, é muito complexo. É uma guerra que não vai acabar tão cedo. E quem está levando a maior vantagem, os Ísseis é que vai colocar. Estados Unidos. Ele bota os outros para brigar, ah, eu mando arma para você. Então, se fudendo todo mundo. Estados Unidos só ganhando dinheiro, vendendo armas, empresta dinheiro para os países. A Alemanha vai ficar sem combustível agora. Então, quer dizer, será que a pessoa não tem? Espera aí. Então, vamos lá, manda o teu exército primeiro. que vocês são... Eu não vou querer entrar. Eu fico assim, bobo, com o pessoal, por exemplo, da Ucrânia. Eu vi aquelas, não sei se vocês viram, as pessoas saindo das casas próprias, algumas casas bacanas, que tinham, saindo com com os negócios assim, e perdeu tudo. Quer dizer, por causa de um presidente que bateu o pé que ia ser assim do jeito dele, acabou, calcou a Ucrânia. E as pessoas não sabem se vão voltar, perderam a sua casa, tudo, como é que pode? Então, isso tudo, ainda me parece uma espécie de resquício dessa perspectiva. Mas o Zizek tenta dar outra explicação. Ele não joga o Marx fora, não. Ele foi marxista. Ele joga fora e fala muito mal da educação que ele teve na iugoslávia no tempo da União Soviética, que era uma educação também doutrinadora. Se eu contei para vocês aqui que tive uma educação doutrinadora, uma perspectiva de valorização dos Estados Unidos, eu me lembro que no primário a gente cantava um hino americano que é cantado lá e a gente traduziu para cá e a gente cantava também. Vocês não devem ter ouvido, mas o hino do reflório era Deus salve a América meu céu meu lar verdes campos Você ouviu esse símbolo? Foi impressionante. Você chegou a ouvir esse canto? Tinha na escola, cantava comigo o hino nacional, depois o hino da Guanabara, da bandeira era as vezes Salve o lindo pendão da esperança Salve o símbolo Augusto da paz Olha isso! Sua nova presença e a lembrança Cara, é impressionante isso. E a gente decorar. E hoje em dia você, para falar isso tudo para a criança, tem que ter um dicionário. Pendão da esperança símbolo Augusto da paz Augusto ele conheceu Augusto ali Não, mas eu falei vinha no caderninho lá atrás Vinha no caderninho meu companheiro No caderninho No caderno meu companheiro que tinha me lembro do desenho era super ideológico também olha que interessante o imaginário que a escola era um lugar bom aí as crianças saindo com a pastinha e andando no arco-íris que terminava na escola com potes de ouro o meu o meu o meu não foi pote de ouro então era aquela você vê que o próprio caderno passava essa essa imagem idílica essa imagem da escola como lugar da de você até chegar o pote de ouro bom o então o Zizek vai preservar o Marx ele não culpa o Marx pelo que aconteceu na União Silveira ele vai buscar o Hegel e vai trabalhar também com o psicanalista que a gente não vai poder falar aqui mas eu vou falar para vocês do Freud do Jung e da Anísio da Silveira do Lacan eu vou só pegar um pouquinho do que o Zizek usa dele porque aí também vai fugir muito do que a gente vai falar tá então o Zizek começa assim por exemplo qual o conceito central que ele vai pegar do só vou fazer uma palhinha rápida do Hegel o conceito que ele vai pegar é por exemplo o Marx quando fala de dialética ele fala no sentido material o Hegel ele ainda é pré esse conceito de ideologia e ele vai usar o conceito assim não é aquele conceito de Deus que diz assim mas é uma coisa que ele vai dizer que é resolvida a mudança na história a mudança de um regime para o outro muda quando o outro cresce tanto que ele contesta e me supera e eu perco eu sou um senhor tenho um escravo mas eu pedi para ele fazer todas as coisas o que aconteceu historicamente isso tinha gente que tinha servo para isso servo para aquilo e não fazia nada então ele ia engordando ou explodia ou então chegava uma fase que a pessoa tinha que fazer tudo para ele então o que acontece ele se tornava um senhor dependente e os servos iam perdendo o que é por ele o respeito então o desejo de ser ele queria ser que nem o meu senhor com o aluno queria ser que nem o meu professor quando você decepciona com o professor você não quer ser ele e o que que move um professor entre outras coisas ele se sentir reconhecido pelos alunos vocês quando forem professores vão ver isso quando você chega no final do curso a pessoa chama o professor para ser homenageado ou o professor na turma conversa com ele essa matéria foi legal o senhor foi tão bacana com a gente ele naquele dia se sente muito bem então agora se você é um professor que esculhasse esculhamba e perde o respeito do aluno você se enfraqueceu por estar preparando o terreno para você ser substituído por outra coisa então o Hegel vai dizer o que move então a história não é são as classes tem uma coisa anterior é o que move o que me motiva e que faz as coisas mudar é o que eu tenho desejo do desejo do outro eu tenho desejo de que o outro queira ser como eu que eu tenha admiração que eu tenha o Hegel aqui dá uma pista muito forte para o Lacan quando você tem o desejo isso acontece em tudo gente até no amor você às vezes está namorando e você vê o teu namorado mais frio isso é quanto mais que não tenha acontecido com vocês isso aí eu já vi vários namorados vão falar estou achando você estranho você não me dá mais aquele beijinho quando chega casamento então vai ficando assim vai esfriando oi tudo bem vamos fazer um negócio isso aqui chega fala meu amor como é que foi seu dia vai ficando meio piloto automático sabe então você vai aí a pessoa acha que o outro está deixando de gostar porque há essa essa insegurança que move a gente o Hegel vai dizer o desejo do desejo do outro é fundamental porque a gente não se vê a gente só se olha no espelho o reflexo do que eu sou a minha autoimagem não é feita no espelho é a maneira como as pessoas me olham então não sei se você reparou quando você está muito deprimido que dia chato que semana que mês você olha para alguém para quem estava te olhando a pessoa está com a cara ruim cara de pena às vezes nem te olha isso é pior quando você passa no lugar as pessoas nem te veem tomara que não tenha acontecido com você é horrível às vezes você fica assim caramba eu devo estar muito mal eu nem como gente eu estou sendo visto então eu estou numa idade agora que as pessoas me veem uma viagem estamos no metrô todo mundo me dá lugar aí eu já sei opa já estou idoso porque eu já me vi primeira vez foi uns 5 ou 6 anos atrás uma menina ficou me olhando eu falei poxa que essa garota está me olhando aí eu saí aí eu falei nossa essa garota bonita dessa tão jovem me olhando para que que é isso aí eu olhei de novo o senhor quer sentar aqui no lugar ela estava com pena de coroa eu falei hoje eu fiquei velho já idoso agora eu vou poder pedir o meu cartão mas então o Zizek vai começar a vai trazer esse elemento do rei e vai trazer também outro local eu vou lendo aqui aos pouquinhos aqui porque são tantas informações que eu vou comentando para vocês esse ponto aqui do rei também pode pensar na relação de Napoleão do conquistador do espírito vivo que também o rei trazia pode pelo seguinte o quando o rei era reitor da universidade viu o Napoleão passando o rei vai dizer olha no mundo que você tinha lá na Alemanha tinha o rei tinha eu não sei se era imperador ou rei tinha todo um comando uma hierarquia e quando a França invade passa o Napoleão e o rei ali o espírito absoluto montado a cavalo quer dizer é o espírito do tempo Napoleão agora o rei que está admirando Napoleão se visse visse o rei olhando para ele viu a gente está me reconhecendo eu conquistei o desejo do desejo dos professores universitários que era o caso do rei então a gente é movido a reconhecer e você vai ver que isso tem tudo a ver com muita coisa que está acontecendo então vamos acelerar aqui por exemplo aquela frase do que a gente viu do Marx ele já começa por aqui aí o cara que chega e diz para ele ah eu sou pobre isso é assim mesmo a vida é assim Deus quis assim aí o Marx chega e dizia eles não sabem o que falam eles ainda estão presos a uma ideologia olha o que o Zizek vai dizer eles sabem muito bem o que falam e o que fazem mas mesmo assim eles sabem o que que é isso e mesmo assim o fazem eles inclusive apoiam muitas vezes a sua própria queda a sua própria degradação já começa você fica o que que é isso você perde o chão porque ele vai entrar pelo viés aqui psicológico não é só sociológico não ele vai entrar no elemento psicanalítico aí minha filha sai de baixo porque quando você entra nesse esquema psicanalítico você verifica que a gente muitas vezes a gente alimenta o nosso opressor a gente muitas vezes não é vítima o Zizek pega um filme aqui que é Veludo Azul e a moça está muito maltratada por um cara que é um daquele ela não sei se eu não lembro bem do filme não sei se ela era uma garota de programa e ela é muito agredida pelo cliente e tal e tal e tal mas o aí o Zizek para a cena e fala agora olha a cara dela e ela estava assim alegre e ele falou será que ela é vítima mesmo por que que ela aceitou isso por que que ela trabalha com isso não teria outra coisa para ela fazer e ela assim e ele para de bater nela e ela e ela fica assim esperando ele falou não pode continuar viva quer dizer será que ela estava esperando que ele matasse ela e o Zizek tira toda uma reflexão daquela ali quer dizer como é que a gente às vezes também a gente prepara o nosso próprio a nossa própria opressão tá então ele vai dizer é vai pegar então o três conceitos básicos aqui ele começa por aí e ele começa por esses três conceitos básicos que eu acho que vão ser muito úteis para a gente estudar imaginário aqui ele vai dizer é o ser humano ele se constitui como cultura a partir de três três níveis entrelaçados e se você pensa lembrar agora da aula do Caciria a aula do Nietzsche do Guilherme tudo que a gente viu até agora você vai ver que bate certinho ele vai dizer o homem é constituído pelo simbólico pelo imaginário e pelo real simbólico o imaginário e o real isso ele pega tudinho do Lacan a psicanálise lacaniana é toda baseada nisso e o que ele quer dizer com isso aí eu vou ler o trechinho que ele fala para explicar melhor para vocês as regras que temos de seguir para perdão o que é o imaginário para ele o imaginário é o modo como vamos imaginar pegar como exemplo o jogo de xadrez tem as peças cavalo peão quem já jogou xadrez aqui ele é diferente por exemplo da dama o xadrez as peças você só pode movimentar de um jeito em L ou você para frente ou para trás e aí ele diz o imaginário é o modo como as diferentes peças são moldadas e caracterizadas por seu nome o rei eu fiz o rei de um formato e eu chamei ele de rei eu fiz a rainha de um formato chamei ela de rainha fiz o cavalo no outro formato chamei ele de cavalo então são os recortes que a gente dá e os nomes que a gente dá lembra do cacilha? os símbolos que vão nomear as coisas aí ele vai dizer na sequência a gente estabelece o que cada coisa para que cada coisa vai servir e ele vai dizer as regras que temos de seguir para jogar são feitas pela dimensão simbólica então o imaginário são as coisas e os nomes que a gente deu para ela e o simbólico é quais as funções que elas vão ter então o cavalo por exemplo é definido pelo tipo de movimento que ele pode fazer a rainha também o rei então aí esse segundo momento seria o momento do simbólico bate certinho com o cacilha que a gente viu só que agora o Lacan está usando uma outra metáfora e o real o real é a grande invenção dele que não está no Freud ele vai dizer o homem é um ser o real o que que é? é toda a série complexa de circunstâncias contingentes que afetam a partida e o jogo tá eu sei que o cavalo o que que é? eu sei como é que ele pode se mexer mas isso não garante nada porque depende com quem que eu vou ah já ganhei já sei que o cavalo é assim não tu vai jogar com o cara fela você não vai nem fazer em dois minutos ele acaba com você você vai jogar num dia que você não está bem você está com febre aí você sai do jogo então o real são aquelas circunstâncias que te extrapolam qualquer controle são aquelas coisas que estão fora totalmente do nosso controle o Lacan vai dizer é a vida é o mundo ao nosso redor são aquelas coisas que a gente não pode ter tem muita coisa que a gente tem controle mas qual controle que você vai ter sobre o mundo aí fora ou o clima ou qualquer outra coisa você pode se precaver pode tentar se proteger mas você está completamente você não tem você às vezes acabou de fazer todos os exames fez o check-up está ótimo e no dia seguinte você passa mal que lógica tem isso aí a pessoa fica pô estava tudo estava tudo certinho eu tive esse problema de saúde porque é um imponderável entrou algum elemento ali que não foi captado pelos exames e o Lacan vai dizer o homem o grande problema antropológico do homem é que ele não entende que ele é um ser frágil e ele não vai entender o real o real é tão complexo quer dizer como chamar assim todo o entorno nosso desde o chão até o último você é que tem o último andar do céu o teto do céu que a gente não sabe onde é que é então você vai perguntar assim ele vai dizer a gente como não tem controle como a gente não tem controle o real é aquilo que é inalcançável então quando o o o Lacan fala de real eu disse ele também é aquilo que eu jamais vou entender e ele vai dizer e por que isso porque o homem mas isso aí então é uma alimentação não isso define o homem porque o homem é um ser que como ele não sabe não sabe o que que tem em volta dele exatamente ele dá nomes ele tenta explicar ele vai e ele é um vazio olha outro conceito do Lacan que vai ser importante para entender ideologia nós somos seres de desejo ele concorda com Hegel só que o desejo é carência eu estou vazio de alguma coisa para estar desejando ela então eu se eu não conseguir alcançar aquela coisa eu vou tentar colocar algum objeto que a gente não sei se já ouviu a expressão objeto do desejo algum objeto que de alguma forma supra esse vazio que eu tenho vamos tentando segurar essas informações para vocês entenderem onde ele vai chegar com a ideologia então ele vai dizer no caso humano a ordem simbólica é qualquer sistema de comunicação por exemplo a linguagem o discurso o sistema de troca monetária a educação quando te ensinou a ler e escrever a mamãe quando chega para o bebê cala a boca e o bebê já está grandinho para entender o bebê quando manipula a mãe e o pai chora aí a mãe vai não vou lá não a mãe vai lá ver o que ele tem não vou aqui vai você isso é mãe a mãe já sabe que é mãe agora dependendo do filho está com forma pegar uma madeira quer dizer o bebê já sabe o choro de mãe sabe deixa eu chamar minha mãe aqui o choro o que ele faz ele já então o irmão ele já começa a negociar o que é isso ele está entrando no mundo do simbólico agora ele vai dizer esse mundo simbólico é um cavalo de troia porque entra na gente não só as coisas básicas que ele deve precisar para a vida mas vai entrar a ideologia a ideologia que é aí vai entrar uma série de coisas que depois vão marcar a nossa vida para sempre a própria maneira que o teu pai te trata ou tua mãe já de alguma forma é ideológico um pai liberal e uma mãe mais carinhoso ele já está te educando de um jeito todas as pessoas que eu vi violentas tá pessoas que eu conheci que eram chegavam até as raios da perturbação algumas eu conheci perto eu algumas eu fui vizinho eu vi que estava a origem estava muito forte marcada pela maneira como a mãe eu tinha uma vizinha por exemplo vocês vão pensar até que eu sou fofoqueiro mas não eu sou observador eu tinha uma vizinha que ela era muito batia muito nas crianças pequenininha me dava uma pena e eu olhava assim e era uma mulher de classe média não era uma mulher ignorante de você pode dizer ah essa mulher deve ter sido criada na pancada não ela era acho que até advogada mas ela perdia quando estava com os filhos perdia as estribeiras e batia eu ficava ali olhando o que que é isso e o marido não fazia nada também não ajudava ela a entender e aí um dia eu estou vendo a menina menor dela brincando e a menina que tem uns 3, 4 anos com a boneca eu já te avisei já te avisei e daqui a pouco você vai ver aí ela pega a boneca eu não avisei não, não adianta chorar aí pega a boneca pelo cabelo e fica batendo assim na boneca tá? agora fica aí quieta eu falei caramba ela está reproduzindo tudo que a mãe faz com ela hoje em dia tem pessoas que trabalham no âmbito da terapia com crianças e até proteção contra assédio e tal elas dão brinquedos para as crianças porque pelo brinquedo você vai identificar você ficar beijando o brinquedo vem cá fica aqui deixa eu pegar você aqui ali agora tem coisa errada aí essa menina está muito fixada em ficar pegando a boneca pega pra cá pra lá eu estou dando exemplo assim mas existe isso vocês talvez até como educadores trabalhem em lugares assim em equipes multidisciplinares que vão ver hoje em dia está tendo isso direto na escola porque é na escola que chega isso porque muitas vezes a criança é assediada por um familiar ou às vezes ficar em paz você não vai acreditar pelo próprio pai e aí ela não vai falar isso vai falar pra quê? pra mãe? vai falar pro irmão? ela vai falar vai falar pro pai pai, não faz isso não tem como mas aparece na escola muitas vezes é por isso que muita gente é contra o homeschooling porque o homeschooling além de não permitir atrapalhar atrapalhar a interação social que é importante na formação da criança o homeschooling também cala esse processo que já pensou? um pai e a mãe ali direto com a criança claro que a maioria dos pais e mães não fazem isso mas pode ter um um psicopata que a gente vê por aí porque aparece é por isso que entram os debates sobre ideologia de gênero nessas questões e aí fica bem complexo e evidente que entram as falas o quê? esse debate você tem em casa ué mas se o abusador tá em casa exato como é que você existe debate então você tem uma ruptura e uma tradição em torno de onde nascem os movimentos e as instâncias ideológicas aí a gente sai de novo do Zizek e volta o tempo todo e volta pro Marx porque você tem encontra onde os aparelhos ideológicos do Estado toda essa pré-formação desse debate que vai em volta exatamente realmente é e é muito assustador exatamente aí você vê que desemboca lá na questão do aborto que aí não deixa o filhinho nascer porque foi o filho do meu pai você vê crianças passando por isso e o juiz às vezes a juíza não filhinha faz o seguinte tem a criança depois dá pra alguém criar porra a menina coitadinha ela tinha que ser protegida não tem que dar a minha opinião religiosa seja qual for agora é proteção total se ela sabe livra ela disso ela não quis ter a criança ela tem 9, 10 anos o que é isso você vê a gente pensando assim juiz o juiz que é uma formação ele não é só primeiro ele faz direito depois faz toda uma série de concursos alguns tem que ser promotores depois chega a juiz como é que pode isso a pessoa chegar a esse ponto não ela negociando com a criança acho que é de Santa Catarina a juíza não filhinha você pode ter o filho que então você tem o filhinho depois entrega eu queria saber se fosse a filha dela se ela ia falar isso para a filha dela não filhinha espera depois da gente mamãe vai dar você isso é complexo não e é difícil também os meninos podem até falar melhor que por exemplo quando chega nessa instância e aí tem a intervenção de outros aparelhos de outros grupos e aí você já começa a desvirtuar já está garantido na lei quando é relação de estupro pelo menos no Brasil já é garantido não era nem para ter tido divulgação muito menos falar sobre a família e aí a gente tem o que? mais uma vez de volta a relação dos movimentos autoritários que se apoderam de ideologias para atacar outras perspectivas e aí a gente tem problemas como ocorre hoje foge da questão central foge que a questão é uma e o sujeito vira o problema exatamente e aí você tem uma você tem o que? de agredido vira o vilão ele é o vilão e aí a criança gera uma outra exposição dela que foi absurda nesse exemplo aqui e aí o que aconteceu? entre aspas aconteceu mas o que ficou no final? nada é muito assustador isso porque não teve punição a juíza foi chamada mas ao mesmo tempo ganhou e é numa narrativa que a gente está vivendo hoje dessas ideologias fica bem difícil quando essas questões vão passando e não está tendo punições está tendo como um consenso e o interessante é que não é má fé olha como é que o Zizek ele amplia não é má fé porque a pessoa acredita naquilo sim essa juíza eu não tenho dúvida que ela devia ter alguma religião não sei qual que achava que fazer o aborto nessas condições é um crime porque a criança tem que aguentar com nove anos e tal agora é diferente que você fala tapear outro como era a questão que o Max está falando que é má fé aqui não o Zizek vai mostrar que é mais complexa a questão da ideologia que às vezes você acredita que é importo a criança no outro uma pessoa que às vezes nem está preparada e é bom vocês irem se habituando que vocês vão ver coisas escabrosas na escola não quero assustar vocês não mas vocês vão pegar muito chumbo grosso aí e é bom vocês estarem com uma formação sólida principalmente para proteger a criança proteger às vezes da própria família infelizmente que a própria mãe às vezes a coberta o pai ou o irmão dela o tio que fez isso para não dar escândalo ou sei lá o que você tem medo também de apanhar mas é para isso mestre qual é a diferença da relação do home school só para acho que nesse ponto aqui a gente vai falar do conselho tutelar sim porque você tem uma diferença na legislação que a gente está com a escola pública a relação do próprio conselho tutelar e a ação dele e não vamos como é que seria essa entrada vai ficar tudo só não vai ter entrada exatamente aí já é outra uma outra dinâmica então vocês entenderam o cavalo de Troi que entra somos introduzidos no mundo pela linguagem ele aqui vai seguindo o Cacilha e com ela além das regras gramaticais entram na nossa educação as normas e regras sociais mas também entram tabus preconceitos e proibições é o cavalo de Troi que entra geral por exemplo é menino não faz isso menino não faz aqui tira a mão daí eu não sei o que lá se você a quarto a cor de rosa quarto azul quarto amarelo meu pai tinha um defeito ele ficava eu naturalmente depois a minha voz foi normalizando agora está piorando de novo porque eu estou dando muitos anos de aula a gente vai perdendo a voz eu já até cantei um pouquinho e o que acontece é que meu pai fala fala grosso está falando fino eu falei pai eu estou falando normal aí o meu irmão já é um pouquinho mais meu pai deixa ele o que ele tem ele fala do jeito que ele quiser mas o homem fala grosso eu falei o que é isso aí a gente meu pai parou com isso porque o meu irmão e a minha mãe ficaram em cima dele meu pai não era um cara troglodita não mas sem querer você vai passando pelo contrário ele era muito amoroso mas ele cismava com a voz que a gente tinha ah ele falava também senta direito feito homem ah essa aí aí eu ficava assim mas o homem senta de que jeito mulher como é que é não cruza a perna é tinha uns negócios assim que hoje pra mim não faz queria que ele fosse vivo pra eu poder com parlamentar com ele mas infelizmente a vida não me deu essa chance ele morreu novinho e ainda a gente conta muito isso tanto fala que nem homem da voz brota como quem cruza a perna é mulher isso ainda mais na escola olha só fala muito e eu fico tipo e a gente quando a gente é estagiária a gente não pode falar muito né aí a gente só olha com uma cara assim tipo louca estranha será que eu ouvi isso né é que nem o sentido de fila que é totalmente louco porque quando você tá no banco ninguém vai virar assim ô vamos botar aqui vamos medir todo mundo aqui então vamos lá vamos botar aqui porque não existe isso fila é todo mundo junto é a fila e aí quando você começa a ter essas rupturas mais uma vez ah pô como é que você vai romper em teologia de gênero vamos pegar esse termo aí tá bom cara pega o cotidiano tá como é que é a fila como assim fila não existe fila separada é a fila e às vezes é por altura também então então mas assim é tudo você no teu cotidiano mestre tu não tem o que a gente tem na escola pois é é isso que eu tô falando cotidiano você não vai separar claro tem a questão dos idosos né mas é outra parada é diferente você não vai ter pelo dia imagina gente se fosse no banco opa pelo desorno das mulheres das crianças imagina o inferno que é ser e não tem nem sentido as crianças não sabem tipo eu lembro uma vez uma experiência eu não sei se já contei aqui e uma vez eu tava com as crianças subindo e eu lembro você tá falando faz as filas eu tô bom quando é que na hora de entrar na sala eu deixei os meninos entrar em primeiro aí eles sério tia e as meninas tia por que eu porque eu quero vocês podem entrar em primeiro eles nossa obrigada eu gente qual o problema dos meninos entrarem em primeiro agora porque tem que ter as meninas porque no final podem subir de ontem claro e eu não pensei por que ele tá tão atrapalhado mas é por isso que você tem essas rupturas aí você vai doutrinando é assim na escola dependendo de que matriz dependendo de que sentido você vai encontrar você vai encontrar esses recortes aí aí no cotidiano você não vai encontrar isso exatamente aí Jonathan eu usei aqui outra categoria que tira da psicanálise do Lacan é que ele vai dizer que ele também tá no Freud né isso aí essas mensagens que são vericuladas elas são diretas do super ego que é o super ego o Lacan vai chamar do grande outro é algo que tá fora de mim me forma faz você como sou né e claro tem o id né o id é o inconsciente o ego é essa intermediação essa negociação que você faz entre o super ego se eu tiver falando uma coisa errada me ajuda a questão da psicologia tá indo bem até agora me ajuda deixa eu corrigir pode corrigir então você verifica o seguinte que isso tudo né você vai ver que esse grande outro super ego vai ser a grande fonte do da ideologia presente e a gente vai fechar com esses exemplos que você vai ficar assim horrorizado somos introduzidos em todo o mundo pela linguagem e com ela além das regras gramaticais que a gente tinha visto ela é a nossa afirmação como humanos mas também um tremendo cavalo de Troia essa ordem simbólica irá governar não apenas o que dizemos mas também o que pensamos e interessante é isso porque às vezes você diz uma coisa e nem percebeu que aquilo ali você está ofendendo uma outra porque você está demarcando um preconceito que você nem percebeu pela maneira de falar a gente às vezes comete atos preconceituosos sem estar querendo ofender o outro só pela nossa postura por exemplo tinha muita coisa que eu via eu fui educado num contexto muito racista eu confesso a vocês que eu mesmo quando criança coisa que eu mais me envergonho hoje muito mesmo muito vou desabafar aqui com vocês é que uma vez eu estava com sete ou oito anos e a minha família era um pouco racista um pouco eu digo assim não é que não lidava com as pessoas mas eles tinham umas coisas umas piadas umas brincadeiras que hoje eu vejo como racista então sentou um dia sentou uma menina negra do meu lado e eu pedi para trocar de lugar mas ela não ela não entendeu e isso é que doeu depois eu senti mais pacificado mas eu pedi a professora não você vai ficar ali no teu lugar eu pedi isso na frente da turma e ela não ligou porque eu acho que ela estava já devia ter tido uma situação dela depois eu contei isso para o meu irmão meu irmão que vergonha foi a primeira vez eu ouvi falar você é um racista você não pode repetir coisas que a gente vê aqui na família você é uma babaquice aquilo me aquilo tirou o meu chão então você veja o cavalo de troia estava já em mim e eu mas foi bom porque a partir dali eu fiquei já isso muitos anos atrás e eu nunca fui nunca mais embarquei nessa e depois então eu fui vendo essas discussões vendo isso tudo mas eu me lembro que eu tive esse ato que até hoje me esqueci depois ela no ginásio tornou uma das melhores amigas minhas até hoje a gente é amigo só que ela está morando do sul e ela nem lembra eu nunca toquei no assunto ela nem lembra eu falei graças a Deus para ela passou assim porque eu acho que ela estava já acostumada com aquilo mas eu doeu muito em mim quando eu lembro isso era coisa que eu tinha que fazer até análise mas aí tem sala para desabafar enquanto isso eu seguro bom então o grande outro é formador do nosso imaginário e o super ego segundo o comanda esse processo o grande outro está baseado exatamente como a gente tem falta como nós somos carentes a gente tem uma série de desejos e a gente procura esse objeto do desejo que a gente às vezes nunca acha se expressa no amor no campo profissional a gente nunca está será que é isso mesmo que eu queria fazer porque às vezes tem outras áreas que te interessam em determinado momento será que eu casei certo será que eu levo esse noivado à frente será que eu a gente fica às vezes com essa dúvida porque a gente na verdade está sempre insatisfeito a gente sempre que acha que poderia ter uma coisa melhor e ele vai dizer isso é essa falta faz parte do nosso contato com o real e esse real a gente imagina que o real é isso que a gente está vendo mas o real é muito maior são todas as possibilidades da tua vida e muitas não estão postas aqui agora vão vir depois e você mesmo vai ser outro daqui a pouco com os anos com a experiência com tudo então o nosso inconsciente ele é falta ele é desejo a gente quer sempre colocar uma coisa que nos traga segurança encontrei ainda tinha uma música ainda encontro a fórmula do amor a gente quer sempre encontrar uma fórmula para tudo para o amor para tudo e não tem fórmula nenhuma é porque a gente está vazio nós somos procuradores de fórmulas então ele vai dizer e aí entra também uma questão que vem junto com isso tudo que é a da culpa e a você viver esse processo da culpa mas ao mesmo tempo quem puder ver esse documentário tem uma cena que ele pega no filme que eu vi quando era moleque mas não tive consciência disso achei muito bonito é a noviça rebelde e é uma freira que vai fazer um trabalho junto a uma família do barão ele tinha uma poção de filhos o barão era novo acho que era o viúvo e ela era uma freira menina e ela começa a se apaixonar por ele então ela chega no convento irmã eu queria que a senhora me castigasse quanto tempo eu vou ficar presa aqui eu não vou voltar lá para fazer o trabalho e a irmã a superiora fala uma palavra cantando que é uma tipo uma opereta e a irmã canta vai, vai vai viver tua vida sobe a montanha desce depois sobe é isso mesmo vai lá quase que ela falou corre para o braço para o barão porque você vai ficar aqui porque ela ela estava pedindo para ficar e o diz a gente às vezes pede para ter a repressão nós estamos falando essa cena me chamou atenção que aí eu não sei se eu entendi errado parece que essa cena foi cortada do filme essa cena na União Soviética quando ele viu foi cortada esse trecho mas o que mais me chamou atenção foi quando ele falou que amigos psiquiátricos amigos dele que a maioria dos pacientes iam lá com a culpa por não estarem aproveitando a vida aproveitando a vida exatamente isso que eu achei super interessante é verdade eu comecei a pensar na minha análise a gente não está se sente é verdade a gente se sente preocupado tipo cara eu devia estar feliz que eu tenho eu devia estar aproveitando mais eu devia estar é por causa desse vazio nosso que é constante é constitutivo segundo ele então a gente está sempre querendo mais mas ao mesmo tempo a gente tem culpa aí ele vai desse jogo culpa e transgressão é o gozo porque o gozo olha cuidado o gozo aqui quando ele está falando não é o gozo a gente está curtindo ou tem uma experiência assim de gozar alguma coisa o gozo na psicanálise lacaniana é você querer fazer uma coisa mas sabe que ela é proibida e esse jogo da culpa e a transgressão te dá uma emoção te dá um certo prazer nisso tanto que o Ernesto depois da sequência dessa cena ele fala a igreja católica eu vivi muito disso no confessionário e eu me lembrei muito de uma que vocês todos ouviram a minha história porque estudou comigo alguém aqui que está aqui que não foi meu alvo não ouviu a história que eu contei de uma confissão que eu fiz quando era criança já contei aqui contei na aula passada aquela do vice solitário quer dizer a gente ficava nesse jogo de gato errado eu não tinha culpa nenhuma porque eu não conhecia nem aquele processo o padre que colocou a carameola na minha cabeça e eu passei a fazer e depois continuei aí todo sábado eu confessava voltava na semana e fazia um vice solitário confessa confessa com aviso então você vê que ele vai dizer que isso é uma constante isso para ele ele chama de gozo você vê o Adão e Eva está lá na Bíblia no imaginário religioso o Adão e Eva sabem que não podem comer o fruto da ciência da abenha do mal no entanto eles comem e tanto eles são culpados que Deus percebe ué vocês botaram a folha de parreira aí para quê? então vocês já não estão com inocência quem bota a folha de parreira fica pensando em coisas que eu não falei com você aí começa o primeiro jogo de empurra da história o que o Adão vai falar senhor a gente fez isso mesmo agora agora a Eva que me deu a ideia aí jogou a Eva na fogueira aí a Eva vai chegar não senhor eu reconhe tá na hora eu vou acabar eu vou concluir aí a Eva fala não senhor eu dei a ideia para o Adão mas quem me deu a ideia foi a serpente então aí Deus castiga todo mundo serpente você irá se arrastar no chão e morder o calcão da mulher do homem e ele descomprisotear você mulher você vai sofrer dores de parto e homem você vai trabalhar quer dizer trabalhar na Bíblia é castigo né então o imaginário de trabalho já começa aí por isso que até hoje você ouve alguém falar vou pra batalha vou ralar né então o imaginário persiste como castigo né e a palavra tripálion essa a palavra trabalho vem dessa matriz e essa matriz judaca mas tem também a matriz romana que é tripálion é um instrumento de tortura você amarrava o cara tinha três pauses eles iam te puxando então você ia se quebrando todo até confessar o crime então o trabalho não tem uma origem tão nobre né então o gozo é o prazer de estar transgredindo também ele vai falar também está presente no obsceno né a nossa atração pelo obsceno pelas os filmes né nem todo mundo mas a atração que tem os filmes obscenos pornô os filmes que chocam às vezes é até uma sexualidade que não aparece explicitamente mas ela choca pela maneira como a narrativa do filme mostra e aí ele vai dizer até a própria relação dos casais muitas vezes colocam a transgressão como elemento de vamos dizer assim apimentar a relação né então se veste de uma tal maneira que o filme que era o Tom do Tom Cruise de olhos bem vendados e ele e a mulher vão para clubes em que você fez os olhos e não sabe nada que vai rolar ali dentro eles foram para exatamente buscar um ar para aquele relacionamento que eles estavam achando já paralisado né mas não precisa fazer isso mas às vezes a pessoa muda uma determinada prática os casais se inventam tinha uma música do casais o nosso amor a gente inventa hoje até o que está velho é casoso eu já estou inspirado eu já estou inspirado isso aí ritmo de MPV então agora foi aqui nesse ponto a gente volta também para o caminho do Eros né porque na verdade esse jogo de empurro lucoso você cai naquela tríade né desejo pelo que se tem do outro aí não entra nem o Filia e nem o Agape entra só o Eros na sua potência é engraçado legal o que você está falando você vê não aparece eu não sou psicanalista mas tudo que eu leio não aparece tão fortemente a filia aparece assim quando é uma você se sente fora do contexto ninguém mais tem um trato bom aparece mas assim aparece mais essa questão por isso que o Freud dizia que praticamente o pessoal criticou ele mas que tudo estava muito ligado à questão de como foi tratada a tua educação nesse plano sexual sexual só não afetivo né afetivo bom então a gente já vai fechando aqui o que é mais que eu queria falar para vocês e agora sim a parte principal há um gozo social aqui que vai entrar a ideologia e você não vou falar nada você vai perceber o que tem a ver com os dias de hoje ele vai dizer então o que que nós somos no sentido individual somos um vazio e buscamos sempre preencher esse vazio que nunca é preenchido e além dele não ser preenchido nós somos formados com esse cavalo de Troia que é o o grande outro o grande outro é o que? as expectativas que a sociedade a família tem da gente mas ele vai dizer tem também e tragicamente esse ideológico no plano social e ele vai dizer olha o exemplo que ele vai dar é uma sociedade às vezes por motivo justo ou não às vezes está insatisfeita foi por um motivo qualquer jogada numa situação de pobreza de miséria de violência e tal e ele vai pegar o caso do nazismo e ele vai chamar o segredo sujo dos nazismos do nazismo por que que ele vai dizer que aparecem os totalitarismos dos nazismos por causa da noção de que o meu gozo está sendo impedido por alguém por um outro né então os nazistas gostavam de manter uma imagem moral e justificavam por exemplo seu programa de extermínio dos judeus e de outros que lhes incomodavam como ciganos negros e outras pessoas de outras culturas ou raças inclusive fica forte ali a questão da raça né então a perseguição eles justificam como um programa de purificação você vê diversos relatos daqueles nazistas dizendo o campo de concentração na verdade é um campo de purificação porque a gente ali vai eliminar por exemplo no caso e está escondido atrás disso a questão não era racial era fundamentalmente econômica por isso eles escolheram os judeus que tinha a maior parte do capital ali da Alemanha né naquele tempo vinham de uma guerra a Alemanha foi arrasada estava pagando dívidas assim astronômicas para os vencedores da guerra e um país aos nos carcos né e houve aparece aquele líder que é o Hitler que vai ser exatamente esse grande outro que vai comandar uma espécie de destruição daqueles elementos que destoavam daquele daquela concepção que ele estava propondo tá então o vai ser o gozo dos fascistas quer dizer criar inimigos o fascista não resolve o problema tem miséria então é o sistema econômico vamos mudar isso está aparecendo no mundo todo gente a extrema direita está tomando todos os postos de todos os países e eles você vê o discurso eu tenho que acompanhar agora a eleição na Itália ela não falou nenhum momento em remodelação do modelo econômico é capitalismo é neoliberal mas quer combater alguns grupos eles acham que estão atrapalhando o processo e aí entra no aspecto moral a xenofobia o racismo aparece tudo né então aí ele vai dizer mas olha isso aconteceu também o Zizek também não é não quer colocar ele é um cara de esquerda mas ele não quer isso apareceu também no estalinismo só que no estalinismo era perseguição aos aos que eram contra o modelo que estava sendo implantado nesse documentário ele testa também críticas ao estalinismo mas ele vai porque o Heubert por que que acontece isso é uma segundo diz é uma fantasia ideológica não é ideologia a ideologia pura a ideologia perpassa tudo mas isso aqui é uma fantasia ideológica e ela parte de qual ocorre como há um outro gozando que é meu fomos roubados temos que então acabar com esse qual é o título da campanha do Trump lá queremos de volta a nossa América e aí ele vai colocar sem imigrantes mexicanos sem isso eles elegem não é só na questão econômica continua aquele capitalismo feina da puta de disputa uma disputa danada se metendo nos outros países a América vai mexendo na geopolítica você vai vendo ele coloca uma coisa interessante o Afeganistão eu não sabia o Afeganistão era um dos países mais liberais era um islamismo light aliás era um islamismo junto com outras correntes quando começou a haver conflitos começaram a mexer no Oriente Médio Emirados Árabes Estados artificiais criados eles começaram aí gerou o fundamentalismo como uma reação a entrada da disputa dos americanos e de outros países hegemônicos ali daquela região quase o petróleo no fundo a questão era o petróleo mas eles passaram a ter uma série de não precisamos ir lá fazer uma intervenção contra uma uma desordem que está acontecendo nos Estados Unidos como polícia do mundo e aí teve a reação do Afeganistão guerra depois Iraque pá Líbia e foram matando aí bota quem entra no lugar é um um interventorzinho que vai fazer ali o jogo do petróleo para os Estados Unidos na Arábia Saudita ele não se mete tem um ditador lá sanguinário mandou cortar o pescoço do jornalista que fez crítica a ele na Jael na questão palestina também fazendo miséria ali naquela região e até hoje não devolveu as colinas de Bolã mas os Estados Unidos não falam nada então a Ucrânia vocês estão vendo aí ele vai dizer é a ideia que está lá no Trump que está em outro que por exemplo é muda só o público judeu no caso dos 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 nazistas nós seríamos mais ricos se não fossem judeus muçulmanos não teríamos medo de terrorismo negros precisamos de uma raça pura olha o americano o que eles estão dando supremacia branca né os gays não temos que combater essa ideologia gay eles estão atrapalhando uma família normal então repara o Ziza que você tem tido dizendo é há uma estão gozando estão tomando conta da nossa felicidade né o e a olha o que ele diz aqui ele fala isso seguidores seguidores de Trump continuavam a segui-lo e cultuá-lo apesar de diversos escândalos denúncias de corrupção e também da invasão do Capitólio até hoje ele é seguido sim então você vai ver isso acontece em outros países e quer ver uma coisa mexe na França ainda permanece a tradição do Gilipen sim Lepen tem o pai tem a filha é aí a coisa mais absurda é e aí o que tem Lepen ah tá não extremamente racistas anti-fronteira é ultra-conservadores então você já tem uma tradição também de alguns grupos políticos que já tem uma permanência e já tem uma durabilidade e o discurso nem precisa falar mais sobre isso é porque ele já virou já se naturalizou é é e ele quando escreve esse livro né e produz esse filme a gente nem tava vivendo um momento atual em que por exemplo o neoliberalismo tá se casando com o o nazismo e o totalitarismo de hoje tão andando assim fazendo com a chapa juntas e tal né pra concluir ele também fala quer dizer então que pelo que eu tô entendendo o Ziza tá dizendo que o a ideologia não é uma coisa que é vinculada só de classes é uma coisa que passa por uma questão também psicanalítica uma questão educacional que deixa esse buraco na gente né com esse cavalo de troia que é colocado na gente quer dizer eu quero voltar aquele estado de antes por exemplo aqui no Brasil e nem tô ocupando o governo atual não tá tô ocupando até antes antes já com a Dilma você se lembra havia uma crítica a principalmente das elites brasileiras dizendo agora tem empregado anda de avião sim agora tem empregado isso aquilo assim foi o problema gente eu cansei de viajar no avião com gente que eu percebia que era um destrato assim pessoa maneira de falar que era gente comum uma vez eu sentei do lado do rapaz ele era pedreiro ele tava indo pra ele tava indo pro nordeste eu tava indo passear lá e aí eu comecei a bater um papo com ele ele falou poxa juntei um dinheirinho esse ano deu eu tô indo pela primeira vez de avião ele tava com medo tava tremendo eu também e aí a gente ficou conversando então conclusão o que que acontece qual foi o incômodo passa por isso estão ocupando o meu espaço só pra concluir você já falou tem um filme da Regina Cazé que ela faz uma empregada esqueci o tiro aí vem a filha dela e você vê que ela ela é toda o grande esse grande outro que fala pra ela você é empregada sai da piscina sai do não sei o que ela incorporou aquele grande outro da família tanto é que ela quando a filha passa no vestibular e ela entra na piscina pra comemorar ela fica ela nunca entrou porque a piscina era sagrada mas ela teve que ir pra piscina fica aí falando com a filha recebe a notícia filha eu tô aqui super alegre na piscina a Regina Cazé naquela cena arrebenta quem puder assiste esse filme mostra isso mostra isso mas eu ia falar justamente nesse ponto que o senhor já trouxe do filme eu ia falar da universidade que aí que é o mais absurdo quando começa a ter toda essa alcunha de políticas públicas de novas entradas eu conheço aqui gente o RPG eu tenho um tempo já eu me lembro que há 20 anos eu acho que eu já vim aqui tem uns 19 anos que eu vim atrás eu vim aqui exatamente que na Praia Vermelha não era assim não cara a galera que frequentava aqui só via carrão só via e aí você vai ter uma mudança você é mudança do acesso dos estratos dos grupos até mesmo isso aí fala estão roubando nossas vagas aí você vê casos absurdos de pessoas botando ponto pra passar no vestibular pagando 100 mil reais 80 mil reais então aí você começa a ver uma distorção que aí a gente pode entrar tem outros autores o caráter invertido você inverte exatamente então o acesso não é pra esse grupo se esse grupo tá acessando é errado tá no lugar do meu gozo não era pra ele estar tinha gente que falava a própria Regina Casano no filme fala você tem que saber o seu lugar minha filha é a filha que lugar que é o meu lugar que a filha era abusada também e ótimo que ela aconteceu que ela era de uma geração que já não entende isso como algo dado e por último ele diz então e tem também essa questão do gozo do capitalismo o capitalismo começou a sofrer muita o capitalismo trabalha com essa ideia do gozo e da culpa de você estar e uma delas é você estar consumindo ah eu sou consumidor eu sou consumista e tal aí ele vai dizer mas logo o capitalismo encontrou uma maneira que aí algumas lojas ele cita algumas fazem assim se você comprar um tênis Nike aqui uma marca tal não sei se é Nike ele cita lá você vai estar dando um sapato para um morador na Índia um pobrezinho da Índia ou a café Starbrook que você compra um título de café caríssimo lá quando você compra aqui você está dando não sei quantos dólares para quer dizer usam a a a coisa da caridade como a promoção daquela empresa ele fica puto com isso ele diz que isso é típico desse novo modelo de ideologia e ele vai falar até do ambientalismo embora ele seja uma pessoa que concorda com o ambientalismo ele também vai dizer muitas vezes o ambientalismo é usado como moeda de troca ah agora não sei se vocês acompanharam aquela Salmarco Salmarco lá está passando proclamado estamos reflorestando toda a área lá de Brumadinho lá dos catários tem corpo que nem fachado acabaram com aquilo ali tem primos que moram ali perto exatamente aí estão mostrando como se tivessem aquilo ali eles acabaram com o rio o rio acho que não vão conseguir recuperar ali não volta e aí a média do queixinho de cobertura para acidente está tranquilo eu cheguei a ver sobre os assuntos ver valores é um negócio muito assustador que para eles será mais fácil ocorrer do acidente do que ter gerado a manutenção e aí a gente também tem um problema aqui quando a gente vai entrar num debate aqui pelo menos que no Brasil sobre questões sobre o DEL liberal e a autorregulação do empresariado eu tenho medo de pensar o empresariado brasileiro se hoje sem fiscalização ou com autonomia já está gerando esses problemas aí imagina se for assim do livro do outro livro sem nada sem nada entendeu e aí já tem uma tradição no torno pelo menos aqui no Brasil dessas posições sociais porque quando você tem um sistema escravagista inicialmente quando vai entrar a educação aqui no Brasil é o último nível porque quando você tem na primeira parte da república você ainda começa a ter mobilidade de acesso aí viram que ia dar muito acesso ao povo opa opa vamos mudar essa constituição aqui só vocês buscarem um pouquinho e aí vocês vão ver muito curioso essas transições que poderiam já o Brasil já ter alavancado mas não vai alavancar por causa de outras questões e você você vê como é interessante é fechando a última frase como aqui o Cícero traz uma contrapoenção já buscando a psicanálise como ajuda a psicanálise e a filosofia do Hegel e Marx né então a gente fica por aqui tá e vocês puderem vejam o material que o Jonathan colocou tem material bom que tu me puder ouvir esse documentário guia do guia guia não o nome do filme do Zeke Zeke ah fugiu é tem dois guias tá lá no material tá gente valeu um abraço tchau querido tchau tchau